Que faça presente em cada minuto do seu dia. Olá gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar pra vocês dos meus cactos mic. Eles gostam do sol pleno, ele gosta de um substrato bem drenado, a adubação dele tem que ser terra vegetal e uma areia grossa. Eu vou ensinar pra vocês como é que se faz as mudinhas dele. Outra coisa gente, esse cacto vocês não podem pegar nele, porque ele solta um espelhinho. Esse espelhinho dele, que o pessoal diz que é espinho, não é espinho. É um espelhinho. Pra vocês pegarem ele, vocês tem que usar luva. Ou então vocês tem que pegar um pegador. Pra poder fazer as mudinhas dele. Ele cresce até um metro de altura. Se ele pegar sol pleno, vocês tem que aguar uma vez ao dia. Aqui em Manaus o sol é muito quente, então eu aguo ele todo dia, pela manhã. Quando é meio dia ele já tá seco seco. Aí pra vocês que moram no clima frio, no clima frio, vocês aguam uma vez na semana ou de 15 em 15 dias. Esse espelhinho dele, se vocês tocarem, vocês veem aqui que esse espelhinho, olha, esse aqui é do vermelho. E tem esse outro aqui que é do amarelo. Ele é bem amarelinho. Esse aqui é verde. Esse aqui pra nós é o que mais a gente vende, é o que mais sai. Esse daqui. Aí eu vou falar pra vocês, olha esse espelhinho dele aqui. Não sei se vai dar pra vocês verem bem o espelhinho dele. Não tá saindo, né? Ó, ó, já saiu aqui, ó. Ó, tá vendo? Aqui na luva. Esse espelhinho, se pegar na pele de vocês, vocês não esfregam, porque ele coça, ele entra no esporo e começa a ficar tudo vermelhinho. Vou dar uma dica pra vocês, como vocês tiram, se vocês pegarem. Vocês podem usar a cola branca, botam em cima onde tá os espinhos, aí vocês esperam a cola secar, vocês puxam, vai sair. Outros, vocês podem pegar um pedacinho do durex, botam em cima também, quando tá com os espinhos, vocês puxam, vai sair tudinho. Agora eu vou mostrar pra vocês como é que a gente faz as mudinhas dele. A gente pode pegar aqui com o pegador, tem gente que pega a tesoura e corta aqui, eu só faço rodar. Você aperta aqui. Ó. Aí isso aqui, vocês podem passar a canela, porque a canela é um cicatrizante, e também raiza fácil. Como eu tô com a luva, eu vou pegar aqui pra vocês verem. Ó, os espinhos dele. Aí é só você chegar aqui, vocês não enterram muito não. Coloca só um pouquinho assim, ó. Desse aqui, eu vou tirar essa maiorzinha aqui de cima pra vocês, ó. É só vocês torcer assim, ó. Torcer ou sair. Nunca vocês plantem assim. Sempre desse ladinho aqui, ó. Aí se você não passar a canela, eu tô colocando aqui, mas você deixa passar dois dias, antes de plantar ele. Deixa dois dias aqui que ele vai cicatrizar. Mas se você passar a canela, aí você já pode colocar aqui. Ó. Vou mostrar pra vocês aqui as mudinhas que eu fiz, ó. Essas orelhinhas aqui, pra elas ficarem assim gordichinhas, elas têm que pegar o sol pleno. Se não, olha como é que ela vai ficar. Estiolada. Ó. Não dá o formato da orelhinha. Ela fica comprida. E ela pegando o sol pleno, olha aí como é que ela vai ficar. Quando você planta aqui, você deixa passar uns três dias só no sol da manhã. Depois você já pode botar ela no sol pleno. Depois de uma semana, pode botar no sol pleno. Porque ele não morre não. Ele gosta de bastante. Olha essa outra aqui que eu plantei. que é dessa daqui. Mostrar pra vocês como enraiza rápido. Olha aí. Aí, pra quem quer dar lembrancinha, ele é muito bom. Agora, cuidado com as crianças, pra não tocarem nele. Porque isso aqui, só até de bater o vento, já voa esse espelhinho dele, que não é espinho. Ele é um espelhinho. O espinho, vocês sabem que o espinho dos outros cactos é maiorzinho, é compridinho. Aí não tem mistério. E esse cacto, ele chega a crescer até um metro de altura. Ele é muito bom pra vocês, porque ele tem jardim, vocês podem ter na janela de vocês, onde pega claridade. Agora, gente, eu vou falar um pouco pra vocês de tudo virar vaso. Olha, a vez que você tem uma cafeteira aí que não presta mais, você vai jogar fora, você pode utilizar ela, ó. Vou arrear mais aqui pra vocês verem como é que ficou. Aí eu botei essa, nesse compartimento aqui, eu botei essa bromélia. Aqui nesse outro, eu botei esse sedum. E aqui ficou um porta-vaso aqui embaixo. Eu botei esse outro sedum aqui. Então, gente, a gente tá fazendo a nossa parte. O que ia pro lixo, virou luxo. E aí nós estamos reciclando e contribuindo aí com o meio ambiente. Vamos fazer a nossa parte, né? E é isso aí, gente. Se vocês gostarem do vídeo aí, vocês se inscrevam no meu canal, deixem as notificações, os comentários sobre as orelhas de Mickey de vocês, o que é que vocês acharam. E que o Pai Cerechal abençoe vocês, a família de vocês e até a próxima.